Música Interrompemos a programação para voltar ao vivo ao Palácio do Planalto. Vamos acompanhar a entrevista coletiva sobre a entrega do relatório final da Comissão Nacional da Verdade à Presidenta Dilma Rousseff. Comissão Nacional da Verdade, evidentemente, este é um dia muito especial. Quando nós pudemos então entregar à Senhora Presidenta da República o relatório final da comissão, produto de um trabalho bastante intenso, efetuado num espaço de tempo relativamente curto, dois anos e sete meses. Eu costumo dizer que os meus orientandos de doutorado na Universidade de São Paulo têm cinco anos para fazer uma tese. Nós tivemos metade do tempo e, portanto, estamos muito satisfeitos por termos chegado ao final com a condição de entregar o relatório. Nós não vamos, evidentemente, falar sobre aspectos de conteúdo do relatório, porque agora o relatório tem o domínio público, todos já o conhecem, e tudo que nós pudermos falar estará melhor escrito dentro do relatório. O nosso objetivo nesse diálogo com vocês é conversarmos, esclarecermos todas as questões referentes ao processo, ao método, às expectativas em relação ao futuro, aquilo que diz respeito ao que foi a Comissão Nacional da Verdade e as perspectivas dela para o futuro. Nesse sentido, nós combinamos, eu vou pedir ao professor Paulo Sérgio que faça uma breve exposição, muito clara para contextualizar a Comissão Nacional da Verdade, ele que fez parte da comissão que, assessorando a Presidência da República, concebeu o primeiro anteprojeto do que viria a ser a lei da Comissão Nacional da Verdade. E após, então, a exposição do professor Paulo Sérgio, nós estaremos à disposição de vocês, todos nós, para respondermos às perguntas. Obrigado, Pedro. Vai ser extremamente rápido, porque o que nós queremos ouvir mesmo são as perguntas e comentários. Frequentemente se diz que a comissão chegou muito atrasada, muito tarde. É preciso, como o Pedro disse, é preciso ter noção do processo, porque, dez anos apenas depois do final da ditadura militar, o Estado brasileiro reconheceu que os crimes da ditadura eram crimes do Estado brasileiro. Isso em 1995. Foi criada a Comissão dos Mortos Aparecidos, depois a Comissão da Anistia, depois, no Programa Nacional de Direitos Humanos nº 3, havia um eixo sobre verdade, memória e justiça. Daí, o presidente Lula tomou a boa decisão de encaminhar o projeto para o Congresso Nacional. Como vocês sabem, entre as 42 comissões que existiram no mundo, poucas foram produtos de uma lei do Congresso. Isso eu acho que deu à comissão uma certa força. Eu queria registrar muito o papel do ex-ministro Paulo Vanucchi, que foi realmente quem animou, fundou muito esse processo. Então, a Comissão da Verdade, ela chega nesse processo. Um processo que também não foi só do Estado, como tanto a presidenta como o Pedro disseram, isso também foi um enorme engajamento dos familiares, dos antigos presos, das vítimas da ditadura. Quer dizer, não houve um imenso silêncio entre 1985 e o ano da instalação da Comissão da Verdade. Foram períodos extremamente densos, de iniciativas governamentais e de processos na sociedade civil. Realmente, nós achamos que o fato de ter sido uma lei aprovada pelo governo e pela oposição deu muita credibilidade à comissão. E como, novamente, a presidenta e o Pedro sublinharam, a comissão é um órgão do Estado brasileiro. E, nesse sentido, nós nos comportamos em termos dos diálogos que tivemos com todos os entes do Estado brasileiro. Era só isso que eu queria dizer. Essa noção de processo é essencial. E a comissão chegou na hora que tinha que chegar, em que havia um acumulado de conhecimento, um acumulado de experiências e várias outras comissões que nos precederam. E a abundância de documentos, não há por que ficar chorando o leite derramado, que não tem documentos suficientes. Tem 12 milhões de documentos no Arquivo Nacional dos Sistemas de Informação. Documento não faltou. E, evidentemente, não estou querendo propor um jogo do contente, mas dizer que, realmente, o relatório que hoje foi entregue é um momento desse longo processo depois do final da ditadura. É isso aí. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu queria abordar uma questão que a presidente Dilma abordou no discurso dela e que consta também do relatório. A presidente falou da importância de valorizar e respeitar os pactos que foram assumidos e que conduziram o país de volta à democracia, indicando claramente que ela considera que a lei de anistia pacificou essa questão. Mas, no relatório, cinco dos membros da comissão consideram que os agentes da repressão devem ser punidos e que, sobre eles, os efeitos da lei de anistia não devem recair. E tem um voto apenas separado do conselheiro, do comissário José Paulo, que concorda com a visão da presidente, ao que parece. Eu gostaria do comentário, então, quem quiser falar, ou um só, e gostaria do comentário do doutor José Paulo também sobre essa posição divergente. Obrigada. Queria falar, tendo e tenho entendido, e tenho dito isso sempre, que a presidenta tem feito manifestações de um ponto de vista geral, que os pactos devem ser cumpridos, tal como estão na Constituição. E um dos artigos da Constituição de 88 diz exatamente que os pactos internacionais, que o Brasil deve cumprir os pactos internacionais que fez. E é por isso que a questão da judicialização desses casos, aos quais não deve ser reconhecido no entendimento majoritário da comissão, para os que praticaram essas graves violações, não devem ser aplicados os dispositivos concessivos de anistia, porque exatamente a lei internacional ao qual nós estamos filiada, nos obriga, nos dita, e nós temos isso na nossa Constituição. Não é uma invenção. Na Constituição de 88, nós assumimos o compromisso de cumprir os pactos internacionais. Por quê? Porque é civilizado, porque é democrático. Então, esse pacto que foi feito, entendido como pacto, essa votação da lei da anistia, foi uma decisão que não vale perante os tribunais internacionais, os pactos que nós assumimos, a Convenção Americana e tudo isso. E é por isso que a presidenta fala que os pactos devem ser cumpridos. E nós podemos entender que ela está se referindo, alguns quererão entender dessa forma, e tem dito, a presidenta tem dito que o pacto, que a decisão da anistia tomada naquele momento, da votação, se refere a um pacto, e que esse pacto deve ser observado. Mas ela nunca disse isso concretamente. Ela não tem se referido a esse problema concretamente. É bom ver, porque exatamente ela tem dito isso, de uma forma genérica. E eu acho que ela deixa essa questão conosco, com o movimento social, com o poder judiciário, com os operadores da justiça, que é exatamente o leito onde essa questão deve se decidir, e não na presidência da República. A presidência da República terá, o executivo terá recomendações a apreciar, mas que são recomendações de outra natureza. Por exemplo, democratização das Forças Armadas através da imposição de cursos de direitos humanos nas forças e coisas dessa natureza. Zé Paulo. É que ela pediu que também falassem os conselheiros. Era bom, Zé Paulo, falar, e depois os outros que quiserem, porque essa é uma questão realmente muito relevante. Eu também quero falar. É só uma notinha de rodapé que eu queria dizer, ao que virá depois. É que não cabe à Comissão da Verdade interpretar as palavras do presidente cinco minutos atrás. É muito importante, foi importante mensagem, nós não lemos ainda a mensagem. É importante dizer que a comissão, isso foi reconhecido pela presidência, e na fala do nosso colega Pedro, é um ente do Estado totalmente independente, e eu creio que é dessa maneira que nós ouvimos a excelente fala da presidência da República, mas eu acharia que não há interpretação nenhuma a fazer. Eu acho que seria profundamente indelicado da nossa parte. Alô, eu começo dizendo que posso afirmar que a comissão buscou, primeiro, a precisão humanamente possível, essa quimera, mas nós buscamos. Segundo, nos preocupamos mais com os substantivos do que os adjetivos. Não há praticamente opinião nossa no texto. Terceiro, nós tentamos produzir convergência e conseguimos em praticamente todos os casos. Há só um caso, que é essa questão da anistia. Os senhores sabem, tanto quanto eu, que essa questão não é consensual dentro da sociedade. Na sociedade, se você sair para a rua, vai encontrar a opinião de quem é a favor da lei da anistia e quem é contra. E era mesmo natural que, com seis membros, essa dissensão que está no meio da rua viesse para dentro da comissão. Eu estudei com enorme cuidado a decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi decidido com larga maioria, 7-2, e sou advogado, e estou absolutamente de acordo com a decisão. Acho que é uma decisão tecnicamente correta. mas não dou maior importância. Eu prefiro destacar na comissão a busca da convergência. Quero só dizer que quando, já que se falou na presidente, quando ela nos convidou, ela disse muito claramente, o que eu quero mesmo é ou poder devolver às famílias cadáveres para serem dignamente velados e enterrados, ou quando isso não for possível, contar a história dessa perda, como é que isso aconteceu. Esse, que foi o principal pedido da presidente, foi absolutamente atendido. Você tem 434 perfis adequados, com rostos sorrindo, cumprindo a recomendação de um poeta pernambucano, que é Marcelo Mário Melo, que recomenda, aspas, devemos lembrar nossos mortos, não pelas chagas do seu martírio, mas por seus jeitos de rir. Então, as fotos, nesses 434 perfis, mostram as pessoas rindo, como elas eram em vida. Então, o pedido principal da presidente foi inteiramente atendido. O mais, cada um pensa como quer, e deve ser viel a sua maneira de pensar, mas a comissão buscou a convergência sempre, isso é uma coisa que deve ser ressaltada. Eu queria dizer o seguinte, muito embora respeitando a posição jurídica que o companheiro Zé Paulo apresentou, e respeitando a decisão do Supremo Tribunal Federal, quero dizer que eu me pus a refletir muito e cheguei a uma conclusão jurídica e política de que nós não podemos interpretar como anistia sendo um instrumento de impunidade. O Estado brasileiro hoje está representado por esta comissão para dizer o que pensa a sociedade brasileira. Esta é a nossa intenção. E, na realidade, a ditadura militar que se abatou neste país julgou, condenou, prendeu, torturou e matou. Aqueles que praticaram ou acusados de praticar crimes políticos, mas os agentes do Estado, quando mataram, torturaram, não praticaram atos políticos. Na realidade, praticaram crimes comuns. E, portanto, a nossa reflexão é sobre a imprescritibilidade dos crimes de lesa humanidade e dos crimes de graves violações de direitos humanos, que é a tortura, que é o desaparecimento forçado. Sendo assim, não me parece que nós temos que fazer revisão da lei da anistia, mas proclamar que a anistia não se estende aos agentes do Estado que praticaram excessos e violências contra aqueles que se opuseram. Acho que esta questão é que é importante. Não se trata de rever a lei, mas de dizer que ela é inaplicável para reconhecimento da impunidade dos agentes do Estado. Eu não vou... Meus colegas contemplam perfeitamente as questões dos aspectos jurídicos da lei da anistia ou da possível revisão da lei da anistia. O que eu quero comentar apenas, e isso é público, não sou eu, não é uma opinião minha, é que depois da nossa anistia do jeito como foi, o importante é a gente observar que a violência de agentes do Estado contra partes da população continuou e evidentemente isso é um efeito do fato de que não houve um ato forte do próprio Estado para coibi-la. Então, vamos nos lembrar que nos anos 90, pouco depois da Constituinte de 88, nós tivemos o massacre de Eldorado de Carajás e o massacre do Carandiru. Foram dois massacres, um contra camponeses, um contra prisioneiros indefesos, praticados por agentes do Estado. com dificuldades enormes no julgamento desses responsáveis. Fora os assassinatos que as polícias militares continuam fazendo, não mais contra militantes políticos, mas contra bandidos comuns, traficantes, às vezes simplesmente pessoas presas por engano, como aconteceu no Rio de Janeiro em que os policiais pediram documentos para três rapazes que estavam voltando de uma festa, eles estavam sem documentos e o exército entregou a facção virreival do outro morro e eles foram trucidados. Esse tipo de coisa que acontece, continua acontecendo no Brasil, essa violência contra as camadas mais desprotegidas da população, a meu ver, é uma opinião pessoal, talvez do lado, meu aspecto psicanalítico aí, do fato de que nunca houve punição para esse tipo de práticas de graves violações de direitos humanos. Nesse sentido é que eu acho que a gente tem que repensar pelo menos os termos como foi a nossa lei da anistia. Eu só registro o seguinte, Pedro, um segundo só, viu, só para acabar, eu não pretendo conversar mais sobre isso porque já ressaltei a convergência, mas só precisamos deixar algumas coisas claras aqui. Primeiro, autoanistia, se tivesse havido apenas uma lei de anistia, que é de 79, se podia até usar a expressão autoanistia, mas temos duas leis, a primeira de 79, a segunda de 85, em ambientes de absoluta democracia e liberdade. Então, a expressão é inadequada. A ideia de que nós precisamos definir a tese de que o crime de tortura é imprescritível é uma tese falsa porque já está na nossa Constituição que o crime de tortura é imprescritível. Houve uma emenda constitucional definiu, incorporou entre o conjunto dos crimes hediondos o crime de tortura, definiu ele como imprescritível. Então, para o futuro, quem garante a imprescritibilidade é a Constituição como cláusula pétrea. Nós estamos só discutindo é o passado. Então, nesse passado, eu estudei com muito carinho a decisão do Supremo, acho que ela está correta, mas acho que esse é um detalhe tão pequeno dentro dessa nossa saga pela busca da verdade, nossa compulsão pela convergência que eu, esse assunto, para mim, está encerrado nesse momento. Eu só registro para os colegas da imprensa que esse tema é tratado no relatório de maneira muito objetiva. No capítulo 18, que é o capítulo das conclusões e recomendações, esta é a segunda recomendação. Então, está lá o texto da recomendação e a fundamentação da comissão de maneira bastante precisa. Então, eu pediria que houvesse, então, a consideração daquilo que foi formulado porque está realmente registrando o que foi o produto desse diálogo. Havia uma questão? do Porto Aigo. Deixa eu aproveitar ainda nessa polêmica sobre a lei da anistia. Eu só queria entender uma coisa. No relatório, os senhores recomendam a não aplicação da lei da anistia para as pessoas que foram imputadas com o envolvimento de, enfim, de criminoso durante o período da ditadura. Com base nisso, não seria mais fácil para a comissão, eu queria entender por que a comissão optou por recomendar a não aplicação da lei da anistia para esses casos e não optou pela revogação integral da lei da anistia ou, por exemplo, uma tentativa de rediscussão do tema no Supremo Tribunal Federal. É uma questão um pouco mais técnica, mas eu queria entender qual foi o caminho e por que os senhores optaram por esse caminho. Quer dizer, você tem uma lei e você tem duas interpretações de uma mesma lei. Essa é uma questão. A segunda questão eu queria que os senhores também comentassem qual foi a parte mais difícil da elaboração desse relatório. Durante o processo de investigação, qual foi a parte mais complicada, mais complexa? Foi a não obtenção de alguns documentos das Forças Armadas? Foi a não coleta de depoimentos, por exemplo, de empresários que, enfim, que não contribuíram tanto? Eu queria que os senhores comentassem qual foi a parte mais difícil nesse processo de investigação. Obrigado. Eu vou, então, tentar responder de maneira objetiva as duas questões. O tema da responsabilidade, como está tratado e, como eu mencionei, a segunda recomendação do nosso relatório, ele resulta da lógica do trabalho da comissão. Pela lei, a comissão, que não é um órgão técnico jurídico, isso é importante, embora a maior parte de nós seja da área do direito, nós não temos nenhuma atribuição na área do direito. Nós temos que apurar fatos e a lei fixou o mandato para nós de apurar os fatos, circunstanciá-los, as instalações locais onde foram praticadas as graves violações de direitos humanos e a autoria. Aparece uma polêmica por que o relatório está listando autores de graves violações. Simples, porque a lei mandou. se nós não fizéssemos isso poderia haver uma cobrança em relação à comissão porque ela se omitiu de um quesito que está colocado com toda clareza. Fruto dessa apuração, quando a comissão no capítulo 18 estabelece as suas conclusões, ela de maneira muito clara conclui que houve graves violações de direitos humanos que elas se deram de maneira sistemática a partir de uma política de Estado que se adotou em determinado momento que o regime militar adotou e que isto configura a partir dos critérios jurídicos do direito brasileiro e do direito internacional crimes contra a humanidade. Esta foi a conclusão. Ora, nós só poderíamos tirar recomendações que saíssem dessas conclusões. Em relação à autoria, qual é a recomendação natural que surge da constatação de que houve graves violações de direitos humanos e da identificação de indícios de autoria? A responsabilização. por isso é que a comissão não entra na discussão jurídica se a lei de anistia se aplica ou não se aplica, se ela deve ser revogada ou não revogada, não compete a ela. O que a comissão concluiu é que, tendo em vista tudo o que foi apurado, deve haver, é natural que haja e ela não poderia ter outra conclusão, a responsabilização criminal, civil e administrativa daqueles que deram causa às graves violações de direitos humanos, afastando-se a legislação que possa se contrapor a essa responsabilização. Essa responsabilização vai ser aferida por quem? Pelos órgãos que têm competência constitucional para fazê-lo, as instâncias do Poder Judiciário com a participação do Ministério Público, não é a Comissão Nacional da Verdade, por isso é que nós falamos em indícios ou indicativos de autoria, não em responsabilidade, porque a comissão não teve competência jurídica para isso. Então, da forma como está colocado, nós não achamos que teria sentido a comissão fazer uma discussão que a ela não compete. Do ponto de vista das investigações, eu diria que não houve particularmente um momento mais difícil. O trabalho foi intenso e foi muito complexo, o professor Paulo Sérgio já mencionou, pela grande quantidade de documentos disponíveis, esse é um legado que fica da comissão, inclusive, nós nos empenhamos muito e o apoio do Ministério da Justiça foi fundamental para que o arquivo nacional pudesse receber e digitalizar documentos que nós aproveitamos, mas que vai ser muito mais aproveitado pelos que vêm na sequência. E, realmente, há, no entanto, um aspecto que eu tenho dito publicamente aos meus colegas de comissão, que é a informação de que há arquivos das Forças Armadas que foram destruídos. principalmente, para dar um exemplo, o arquivo do Centro de Informações do Exército. É evidente que isto é um fator de dificuldade, foi um fator de dificuldade para a comissão. O fato de não termos acesso a documentos que seriam extremamente reveladores do que foram essas graves violações, fazem com que, por exemplo, no caso da Guerrilha do Araguaia, onde há 70 desaparecidos e desaparecidos que desapareceram no contexto de uma ação militar. não é que eles desapareceram de uma maneira difusa. Houve uma operação militar, essa operação militar fez um enfrentamento contra os guerrilheiros, esses guerrilheiros foram detidos pelo Estado brasileiro através das Forças Armadas e desapareceram. Portanto, quem é que tem as informações sobre onde estão os corpos? As Forças Armadas, porque elas é que efetuaram aquelas operações militares. Então, eu tenho dito até que uma das frustrações, sem dúvida nenhuma, de nós seis é não termos conseguido avançar de maneira mais significativa na localização dos restos mortais de mortos e desaparecidos. É algo que a gente lamenta. Dentro de tudo que se conseguiu, isso foi pouco. Nós conseguimos localizar alguns casos, equacionar alguns casos, mas, por exemplo, em relação à Araguaia, não, e temos a expectativa que isto evolua. Então, isto seria, vamos dizer, a dificuldade, se nós pudéssemos apontar na investigação mais relevante que nós tivemos. Claro. É um PS, é o que o Pedro está dizendo. Não é próprio das condições de verdade indicar nome de assassinos nem torturadores. Essa é a razão pela qual nenhuma comissão do mundo deu até hoje. Nós não estamos afirmando que são assassinos nem torturadores porque não instalamos o devido processo legal, não demos direito de defesa, não establamos contraditório, não é a natureza. O que é que acontece? É que a gente lista, você tem nomes indicados como violadores em livros, em artigos de jornais, em documentos, sobretudo hoje no Arquivo Nacional, em depoimento das vítimas, em depoimento dos familiares das vítimas e em depoimento de violadores. Então, nós não estamos dizendo são, nós estamos dizendo que esses nomes foram apontados nesse conjunto de referência. Não é exatamente a mesma coisa. porque, para eu dizer fulano é torturador num regime democrático, eu tenho que instalar o contraditório da direita de defesa. As comissões não foram feitas para isso. Então, eu não estou afirmando. O que eu estou dizendo é, nós estamos dizendo é esses nomes foram indicados nessas fontes como. Então, é uma pequena sutileza, mas nós não estamos dizendo que são, estamos dizendo que eles são indicados como, não é a mesma coisa. Muito bem. Em frente. Elisandra Paraguaçu do Estado de São Paulo. Eu queria saber como fica daqui para frente. A missão da comissão acabou. Os documentos vão para o arquivo nacional. Mas, uma das coisas que a comissão fez foi justamente conseguir, indo ao Chile, Uruguai, Argentina, fazer essa relação com os regimes ditatoriais desses países e ter uma troca de informações. Eu imagino que, nesse pouco tempo, não tenha se conseguido ter acesso a todos esses documentos que esses países também têm e que têm informações sobre os casos aqui no Brasil. Eu, para esse trabalho agora, vai ter que ser passado para algum órgão de governo, para pesquisadores independentes, como é que se segue? Porque eu imagino que ali possa ter informações sobre casos que vocês não conseguiram chegar ao fim, não conseguiram encontrar os corpos, não sei. eu acho que a Luzana dela mesmo sabe do que está falando. A questão é que, evidentemente, tivemos trabalhos de todas as frentes, por exemplo, dos países aqui em volta, especialmente Uruguai, Chile e Argentina, fizemos até convênios entre eles, mas o fato de não termos dado conta, isso para nós não é muito grave. O que aconteceu é que nós identificamos a existência desses documentos. e não só nos países vizinhos, estrangeiros, mas também em outros países, em outros continentes, sem falar dos próprios documentos brasileiros que não foram recolhidos todos ao arquivo do Itamaraty. Então, basicamente, o que vai acontecer é uma das nossas recomendações, eu não sei qual é a recomendação, não sei se é 31º ou 32º, 29º, desculpe, cortaram 3º. A 29º, a 29ª, é a criação de um órgão de seguimento, e até é a mais detalhada recomendação. Nós gostamos muito do exemplo do Uruguai que tem, uma que tem um nome que eu acho muito atraente, é a Secretaria do Passado Receito. Então, nós vamos terminar, não existiremos mais no dia 16, mas nós propusemos ao Estado brasileiro, ao governo da presidenta Dilma, dado o estabelecimento desse órgão de segmento que existe na Argentina, existe no Uruguai, que existe no Chile, nós não sabemos aonde vai ser situado, nem é na nossa competência dizer, olha, façam isso. O que nós delineamos é algumas competências que esse segmento poderia ter. São eles que vão continuar. Eu acho que essa ideia que você está enunciando, de que membros ou que algum órgão seja constituído juntando as experiências ou comparando as experiências da Argentina, do Chile, do Paraguai, uma espécie de comissão do Cone Sul, uma comissão da verdade do Cone Sul, é uma ideia que tem sido aventada por determinados grupos, por exemplo, há um grupo, a rede, especificamente, que eu vi essa proposta. Agora, essas são propostas que vão surgir depois que o relatório da comissão for melhor estudado e conhecido, a própria presidente vai examinar as propostas que lhe competem, as recomendações que lhe competem decidir e encaminhar e ela vai decidir, por exemplo, essa decisão sobre o órgão de segmento é uma decisão da presidência, não é uma decisão do judiciário, não é uma decisão de outro poder. Pode ser que esse órgão de segmento que nós propusemos pode ser um polo para que essas ideias sejam discutidas, criar ali dentro uma comissão ou tem essa ideia de uma comissão do Cone Sul ou pode ser um núcleo dentro dessa comissão. O que é importante é que trocar essas experiências, ver o que está acontecendo, como é que o processo de verdade e de judicialização aconteceu na Argentina, no Chile, por exemplo, no Chile completamente diferente da Argentina, não é um processo contínuo, é um processo que foi assim conquistado também como no Brasil, no Brasil o processo de judicialização está em curso, há alguns procuradores que defendem que dizem o seguinte, não tem que fazer mais nada, porque a sentença do Araguaia ela é autoaplicável, é isso que inclusive concorda com isso, inclusive a recomendação que nós fizemos, ela está em curso, é claro que uma decisão do Supremo nesse momento poderia alavancar esse processo, mas os procuradores da República estão oferecendo denúncias, eles estão oferecendo que vão além inclusive das denúncias por crime permanente, então, eu acho que isso é uma, a gente não cumpria inclusive recomendação com a lei da Irundina, se é com a decisão do Supremo, porque tem essa vertente também que diz que já está em curso, é só haver uma força, uma movimentação social maior para que essa judicialização em curso avance. Acaba de me informar o nosso secretário executivo, diplomata André Saboia, que o relatório da Comissão Nacional da Verdade já está disponível, acessível na internet, portanto, todos os brasileiros a partir deste momento já têm acesso integral ao documento que foi entregue à senhora Presidente da República, o que é algo muito importante, o documento, a publicidade que ela ganha faz com que tudo o que nós estamos falando aqui agora vai ser objeto da devida checagem pelos leitores e ouvintes e telespectadores de vocês. Deraldo Goulart, TV Senado, a presidenta Dilma Rousseff no seu pronunciamento disse que se encerra uma etapa e começa outra e chamou a atenção que ela diz, cita especificamente a questão dos camponeses e dos indígenas. Pedro Dallari acabou também de falar da decepção ou da frustração em torno da não colaboração em relação ao Araguaia e eu queria saber da Maria Rita que tratou desse capítulo o que que ainda falta fazer e o que que se pode descobrir a respeito dos camponeses e dos indígenas. Obrigada pela pergunta eu acho que em relação aos camponeses e dos indígenas a questão não é mais investigação sempre vai se encontrar alguma coisa aliás um dos únicos desaparecidos políticos que a comissão da verdade conseguiu localizar foi um líder camponês o Epaminondas da revolta de Trombas e Formos de Goiás que começa antes ainda da ditadura mas a grande repressão é nos anos 69 e 70 depois do AI-5 agora o mais importante sobre os camponeses e os indígenas são as duas recomendações que foram incluídas entre as 29 uma evidentemente a efetivação da reforma agrária no Brasil não é e a outra a desintrusão das terras indígenas ocupadas a homologação das terras e a recuperação ambiental porque não adianta entregar para os indígenas como acontece em algumas regiões do Mato Grosso uma terra que já virou um deserto onde eles não tem nem como se alimentar nem como já a água já se esgotou então a desintrusão homologação e recuperação ambiental isso falta fazer e isso é hoje isso seria a grande reparação de todos os massacres a população indígena que foi morta não no sentido de uma oposição aos governos militares os indígenas que nos deram depoimento diziam nós não sabíamos nem que existia um governo nós vivíamos na nossa nação o que aconteceu foram que as grandes obras dos governos militares principalmente a partir da década de 70 invadiram as terras indígenas com o mesmo autoritarismo que violentaram outros tipos de direitos então foram massacres por autoria de agentes do estado então a reparação possível seria essa a desintrusão a homologação e a reparação ambiental eu não vou falar sobre esse tema da Maria Rita só que o Zé Paulo me lembrou aqui como o Pedro disse que está no site eu quero também chamar a atenção que está no site uma mensagem que o secretário-geral da ONU mandou para o governo brasileiro a respeito a respeito do trabalho da Comissão Nacional de Verdade é um texto muito importante então eu me permito chamar elogiando elogiando intensamente o nosso trabalho só para fechar esse capítulo internacional André de Souza Jornal Globo são duas perguntas uma é porque a segunda conclusão do relatório fala que as graves violações de direitos humanos perpretadas durante o período investigado especialmente nos 21 anos do regime ditatorial foram resultado de uma ação generalizada e sistemática do estado brasileiro isso dá uma margem para a interpretação de que essa prática sistematizada também ocorreu fora do período ditatorial eu queria saber se essa interpretação está correta ou não e uma segunda dúvida porque durante o trabalho da comissão houve muitas críticas à falta de colaboração dos militares e aqui hoje houve elogios ao ministro da defesa a colaboração do ministério da defesa então pode concluir que os militares deixaram de cumprir as determinações do ministro da defesa então em relação as suas perguntas qual era a primeira a primeira questão qual que era a primeira questão qual que era que você fez duas eu esqueci a primeira veja nós configuramos evidentemente a ocorrência dessa violência de forma sistemática e generalizada no período da ditadura militar que vai de 1964 a 1985 mas identificamos graves violações de direitos humanos mesmo fora desse período há o caso por exemplo do massacre de trabalhadores em Patinga que gerou inclusive a indicação de autoria daqueles que perpetraram esse massacre que é anterior a 1964 mas é evidente que é no período da ditadura militar que isto se dá de forma organizada de forma sistemática e a partir de cadeias de comando que se iniciam nos gabinetes do presidente da república e fica evidente isto porque a própria lei de segurança nacional que é de 1964 estabelecia para o presidente da república para o SNI a tarefa de assessorar o presidente da república na orientação e coordenação que o presidente da república dava as ações de informação e contra informação do estado brasileiro ora ações de informação e contra informação é o nome que teve no estado brasileiro a repressão política portanto a lei da criação do serviço nacional de informações ela identifica o presidente da república não como um chefe de estado de função mais protocolar ou institucional como se dá hoje na democracia mas e como chefe das forças armadas a lei de segurança nacional ela identifica claramente o presidente da república como o chefe operacional das forças armadas por isso a comissão inseriu os presidentes da república na lista daqueles que tem participação nessas graves violações daí nós identificamos essa sistematicidade no período da ditadura mas fazemos referência a eventos ocorridos antes disso a segunda questão que em alguns casos sim no caso das comunidades indígenas por exemplo já havia uma sistematicidade mesmo que não houvesse uma relação política direta a estratégia do estado brasileiro de fazer a ocupação da amazônia a qualquer custo fez com que de maneira sistemática houvesse políticas de extermínio de população indígena mas isso se dá de maneira setorial por isso é que o regime militar merece uma atenção especial no caso das forças armadas conforme eu deixei claro há que se distinguir duas situações uma é o relacionamento institucional que houve entre a comissão nacional da verdade um órgão do estado brasileiro e as forças armadas do estado brasileiro ele foi contínuo ele foi respeitoso ele foi enfim sem qualquer tipo de interrupção nós solicitamos os documentos através de ofícios os ofícios foram respondidos nós solicitamos a possibilidade de ir a instalações militares tivemos esse acesso portanto do ponto de vista do relacionamento não há reparos o que há é uma dificuldade nossa em aceitar a substância de informações que nós recebemos nós não negamos que a recebemos no capítulo 2 do relatório há a descrição do nosso relacionamento com as forças armadas e não só nós registramos que houve essa interlocução como nós listamos tudo aquilo que nós recebemos das forças armadas ouvi outro dia ali no jornal outro dia que os militares estariam preparando uma lista de tudo que eles nos enviaram não precisa basta eles lerem no nosso relatório está lá está certo porque nós não tivemos nenhum problema em reconhecer tudo que foi feito como eu fiz no dia de hoje agora isso é uma coisa a outra coisa é a avaliação que a comissão nacional da verdade faz do conteúdo do que foi entregue e nós não aceitamos nós somos céticos em relação a informação que nos foi dada formalmente da destruição de documentos nós não temos nenhum indício claro dessa destruição nos dois anos e sete meses de funcionamento da comissão não apareceu ninguém que tenha nos dito mesmo que reservadamente que participou dessa destruição que viu essa destruição portanto nós não acreditamos e se somarmos fatos recentes o nosso ceticismo se revela justificado estivemos no hospital central do exército vários de nós membros da comissão há algumas semanas pedimos que tivéssemos acesso aos prontuários dos pacientes porque há a suspeita bastante fundada de que houve tortura e morte no hospital central do exército nos foi dito que só havia prontuários a partir de 1983 numa reunião com mais de 40 pessoas militares representantes do ministério da defesa nós da comissão a comissão da verdade do rio de janeiro e alguns dias depois o ministério público tendo recebido uma denúncia anônima vai faz uma uma busca e apreende prontuários médicos anteriores a 1983 portanto como é que nós vamos acreditar que não existem esses documentos se a toda hora se desmente essa revelação mais recente de que no arquivo Médici o arquivo do presidente da república foram encontrados prontuários médicos é estarrecedor as senhoras e senhores que o presidente da república tenha no seu arquivo pessoal prontuários médicos de vítimas de violação de direitos humanos se houvesse necessidade de provar o relacionamento dos presidentes da república está aí essa prova está certo então nós não misturamos as coisas nós tínhamos clareza que como órgão de estado nós tínhamos que ter um relacionamento com as forças armadas adequado e tivemos e não temos porque achar que foi inadequado foi adequado agora isso não nos impediu em nenhum momento de sermos críticos em relação à substância da contribuição queria acrescentar se me permite que nós tivemos a oportunidade como diz o Pedro de visitar centros de tortura instalações militares junto conosco estavam as vítimas onde onde puderam apontar na frente dos militares os locais em que foram torturados o que me parece é que muito embora formalmente tenha havido um relacionamento condigno conosco mas não houve efetivamente o reconhecimento por parte das forças armadas das graves violações aos direitos humanos que foram perpetradas nas suas instalações e a meu ver para que se alcance a reconciliação seria fundamental que as forças armadas hoje reconhecessem os erros praticados anteriormente não devem não deve haver aí um espírito de corpo espírito de cor no sentido de hoje estarem dando apoio aquilo que foi feito eu acho que é fundamental para a salvaguarda do bom nome das forças armadas brasileiras que reconheçam como os civis devem reconhecer as violações praticadas durante o período ditatorial nós vamos ter que nos encerrar se houver alguma pergunta ainda ali no fim não tem uma porque nós às 11 horas iremos para a ordem dos advogados do Brasil lá faremos a entrega do relatório à sociedade civil simbolicamente não é para as entidades que foram convidadas pela ordem dos advogados do Brasil para este ato e no período da tarde faremos a entrega às 15 horas ao presidente do senado às 16 horas ao presidente do supremo tribunal federal e às 17 horas ao presidente da câmara dos deputados com isso dando conhecimento aos poderes do estado a partir da entrega ao presidente da república do relatório e também a sociedade então vamos às últimas perguntas por favor se pudéssemos fazer para há duas perguntas só aqui nós respondemos depois a senhora a senhora a senhora do jornal estado de São Paulo eu queria saber porque que a comissão não foi em busca da identificação de alguns conjuntos de ossos que estavam antes no ministério da justiça e que hoje se eu não me engano estão na UNB acho que são 19 e que alguns deles parece que podem ser inclusive de guerrilheiros esses ossos teriam sido foram retirados dos cemitérios do Araguaia e aí a outra coisa que eu queria também era aproveitar e perguntar como que vocês respondem a essas reclamações queixas acusações dos militares de que a comissão fez um trabalho revanchista e sem ouvir o outro lado de uma forma unilateral veja nós tivemos ao longo da comissão e esse é um legado da comissão uma preocupação muito grande em avançar no processo de identificação de restos mortais eu considero que uma das realizações e dos legados mais importantes por exemplo da comissão nacional da verdade foi a criação na universidade federal de são paulo a unifesp junto a faculdade de medicina de um centro de antropologia forense ele foi criado graças ao empenho da secretaria de direitos humanos da presidência da república da secretaria de direitos humanos da prefeitura do município de são paulo das dos familiares de mortos e desaparecidos e com apoio institucional muito importante da comissão nacional da verdade inicialmente para fazer exatamente esse estudo que a senhora se refere em relação aos restos mortais achados na vala comum do cemitério de perus mas é exatamente a ideia desse pois é a ideia desse centro de antropologia forense é que ele se perenize e com isso nós criamos as condições para que todos os restos mortais que existam Araguaia e outros que estejam já identificados e localizados caso os órgãos que tem hoje a custódia desses restos mortais não façam por seus próprios meios essa enveriguação isto poderá ser feito na Unifesp no centro de antropologia forense da Unifesp na medida do possível a comissão avançou nos casos que teve condições de fazê-lo devido ao curto espaço de tempo não conseguiu fazer tudo mas nós procuramos deixar encaminhado especificamente em relação a esse aspecto do estudo identificação de restos mortais uma estrutura permanente que é esta da Unifesp Olá Leandro prazeres do UOL eu gostaria de fazer duas perguntas para vocês a primeira em meu emaranhado de termos técnicos jargões jurídicos e mais de mil páginas de relatório eu gostaria de saber a comissão em suas recomendações ela pede o afastamento revogação revogação parcial da lei da anistia e se for afastamento em que medida isso ocorre e a segunda pergunta que eu gostaria de fazer é tirar essas violações que ocorreram durante a ditadura da esfera dos crimes políticos e trazer para a Seara das graves violações de direitos humanos foi a forma que vocês encontraram para que se fosse possível falar em responsabilização dos violadores na medida em que a lei da anistia é clara em relação a crimes políticos veja eu acho que essa pergunta já foi bastante debatida aqui na mesa e o que eu sugiro é que realmente se trabalhe com a segunda das recomendações da comissão houve uma preocupação muito grande da comissão em eliminar o máximo possível o uso do jargão jurídico quando há termos técnicos que são utilizados eles são utilizados porque são termos que objetivam dar precisão às respostas mas houve uma preocupação muito grande ao longo de todo o relatório de não ser um documento em jargão jurídico portanto o que está dito sobre essa matéria da recomendação é bastante claro e nós fomos bastante diretos no sentido de defender que haja como não poderia deixar de ser em função de tudo que nós apuramos a responsabilização criminal civil e administrativa de todos aqueles que deram causa às graves violações de direitos humanos aqui na frente qual é desculpa dos militares o senhor não respondeu às críticas deles veja nós a crítica de que nós não teríamos ouvido militares me parece que não tem nenhum fundamento nós não só convocamos como abrimos para todos os que quiserem a possibilidade se preferisse de fazer depoimentos reservados colhemos uma quantidade enorme de depoimentos isso está registrado por mais de mil e duzentos depoimentos entre vítimas autores isso está registrado no capítulo dois do relatório e o que houve de maneira objetiva e isso a imprensa inclusive o jornal Estado de São Paulo noticiaram de maneira muito eloquente é que grande parte dos militares que compareceu para depor preferiu ficar em silêncio e preferiu não falar esse é um direito constitucional que eles têm foi amplamente respeitado nós exercemos o poder de convocação mas uma vez o convocado estando presente nós não tínhamos como obrigá-lo a falar e portanto o direito que foi dado é indiscutível e foi registrado pela imprensa porque isso foi perguntado aos militares inclusive em audiências públicas e a imprensa pôde registrar inclusive a recusa a fala Humberto TV Câmara como os senhores viram a posição dos militares que tentaram por meio da justiça proibir a divulgação do relatório a resposta foi dada pela justiça brasileira no momento em que ficou garantido que nós poderíamos exercitar este dever de comunicar a presidente da república ao estado brasileiro e à sociedade civil e isto possibilitou que estivéssemos vivendo esse instante quando estamos falando com a imprensa eu queria acrescentar a pergunta a resposta uma resposta com referência a questão do revanchismo dizer o seguinte nós tivemos um zelo muito grande em cumprir o nosso papel que é foi apurar as violações de direitos de direitos humanos praticadas pelos agentes do estado e quando houve por exemplo no caso do acidente de Juscelino Kubitschek houve se questionou se teria ou não sido atentado o rigor da comissão foi ao ponto de reconhecer que houve efetivamente um acidente bom eu peço então desculpas por nós temos que encerrar porque nós estamos indo a ordem dos advogados estamos até um pouco atrasados mas foi realmente um prazer essa conversa e eu quero aqui de público no final então como fiz já na cerimônia fazer um agradecimento muito grande aos meios de comunicação à imprensa a vocês que cobriram a comissão porque deram realmente uma extensão uma divulgação um alcance para os trabalhos da comissão que sem a participação da imprensa isso não seria possível muito obrigado a todos e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente na NBR a TV do governo federal